E agora a gente fala direto da loja mais charmosa aqui de Porto Alegre, que é a Loft Estocolia. Mia, essa loja aqui arrasa sempre, né? A gente tenta, né? Tentam e conseguem. Fazemos o trabalho com dedicação pra, né? Fazer o melhor que a gente pode pros nossos clientes. E assim, ó, gente, é claro que uma casa gostosa, aconchegante, não pode ficar sem uma voluspa, não é? Não pode, não pode. Mia, vocês têm uma coleção maravilhosa de voluspa, não é? Maravilhosa, né? Chegou. A voluspa é um produto de muita qualidade, né? É uma vela importada, são feitas à mão, são feitas na Califórnia. E é um produto, assim, ó, extrato de coco, extrato de palma, que elas são feitas, né? Todos os aromas da voluspa são exclusivos deles, são desenvolvidos um a um. As embalagens, que as embalagens já são um espetáculo, né? São uma boa parte, né? E o principal, elas têm, assim, ó, o aroma encanta e realmente, assim, ó, tu acende uma avelinha, tu sente aquele cheirinho maravilhoso no ambiente, né? E aí a gente recebeu toda a coleção nova, tem vários aromas que são aromas novos, né? Lanceamento da voluspa, então tá cheio de coisa fresquinha da voluspa pra gente sentir. Pra gente ter uma ideia, tipo, esse tamanho aqui, por exemplo, é 25 horas de queima. Imagina! E um produto com muita qualidade, além da beleza, assim, das embalagens. Não, é um presente perfeito, né? É lindo, é um presente lindo, lindo. E um cheirinho gostoso em casa, tudo de bom, né? Tudo de bom. Traz aquele aconchego, traz aquela relevância. É impressionante quando tu vai na casa de alguém e tem aquele cheirinho que tu não sabe nem de onde vem. É, é. Como tu, sempre que tu lembra daquela pessoa, tu te lembra daquele cheirinho, né? Sim, com certeza. E a voluspa tem isso, né, Carmen? As pessoas, depois que usam a voluspa uma vez, elas acabam fidelizando, assim, o uso da voluspa. Exatamente pela qualidade do produto e porque os aromas são incríveis, realmente, né? Então, é um charme a gente ter esse produto em casa. E é claro que a Lovit tem, e tem outros também, não é? De muita qualidade também. E, além disso, tem coisas maravilhosas pra casa. E aquele café incrível lá atrás, né? É muito gostoso. Um brunch no sábado, você pode pedir também as coisas em casa, não é, Lia? E pequenos eventos, não é? Pequenos eventos. Aqui na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. E nós queremos você aqui. Aqui.